E vamos lá, guys, para mais uma partida de BO2, guys. BO2, BO6, pô. BO2. Ai, ai, como diria Prozinho. Zona de conflito. Zona de conflito. Asegura o objetivo. É, mais ou menos. Zona de conflito controlada. Vamos na frente, continuem assim. Zona de conflito. Toma ele. Matou, mas morreu. Zona de conflito assegurada. Ai, meu Deus. Me matei. Opa, tem mais um ali que não me deu. Mas tem um nas minhas costas. Que pena, véi. Que pena que eu fiz essa merda, né? Onde tem a zona de conflito. Lançando o compulsório. Zona de conflito localizado. Ah, que saco. Ele mora agora. Zona de conflito ativo. Os dois precisam com a zona de conflito. Ajuda, né, time? Porra. Nossa. Como pode isso? Mandando, pega aí. Mentira. Tchau. Os caras tão malandros, hein, mano. E eu tô caindo. Toda hora se matando. Zona de conflito ativo. Zona de conflito ativo. Zona de conflito controlado. Zona de conflito ativo. Zona de conflito ativo. Bem barotinho, né, safado? Zona de conflito localizada. Zona de conflito assegurada. Foram cinco baixos. Você tem zona de conflito. Zona de conflito ativa. Caraca, mano. Vamos dar a volta aqui, né? Zona de conflito assegurada. É só esperar, mano. Estão com as zonas de conflito. Mandando fragmentação. Zona de conflito controlada. Zona de conflito identificada. Marcando o local do alvo. Alvo eliminado. Zona de conflito ativa. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito assegurada. Postiça em a zona de conflito. Zona de conflito controlada. Lançando fragmentação. Postiça em uma zona de conflito. É foda, mano. Vem pra cá e vamos ver. Zona de conflito ativa. Postiça em a zona de conflito. Carada na volta. Zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito identificada. Os hostis estão com a zona de conflito. Zona de conflito controlada. Zona de conflito ativa. Postiça em a zona de conflito. Granada de conflito lançada. Zona de conflito assegurada. Os hostis estão com a zona de conflito. Zona de conflito ativa. Inimigo na área. Zona de conflito controlada. A vingança sempre é plena. Seu madruga. Seu madruga no game. Zona de conflito localizada. Lançando concursora. Zona de conflito ativa. Bunch o tio estabelecido acima. Postiça em a zona de conflito. Zona de conflito ativa. Vingança no dos outros é refresco, né? É verdade. Zona de conflito ativa. Zona de conflito ativa Zona de conflito assegurada Zona de conflito Zona de conflito ativa Positem a zona de conflito Se estão querendo desistir, a hora é enda Zona de conflito assegurada Estou bem demais A arma não está matando nada Tiro fofinho Coordenadas marcadas Mandando confusão Zona de conflito ativa Zona de conflito ativa Os hostis estão com a zona de conflito Zona de conflito controlada Positem a zona de conflito Zona de conflito assegurada Zona de conflito ativa Zona de conflito controlada Zona de conflito localizada Zona de conflito localizada Com! Manda o próximo! Barão de concussão ativa! Consentem a hora de conflito! Granada de concussão lançada! Parece que eu escorri o pessoal errado pra hoje! Merda! É, hoje não deu, irmão! Música Música